Topa fazer um teste de vocabulário hoje? Então eu vou te falar 25 palavras em português pra ver se você saberia falar essas palavras em inglês. O mais legal é que a maioria delas, se não todas, você já deve ter aprendido. Só que você não sabia que essas palavras podiam ter esse significado que eu vou falar aqui hoje. Vai ser um desafio bem legal, você vai aprender muita coisa nesse vídeo e a última palavra eu acho que é a mais bizarra de todas. Então fica aí até o final. Ah, e no final você tem que colocar aí nos comentários que nota você tirou. Cada palavra vai valer quatro pontos. Aí você vai somar tudo e vai colocar aí depois qual foi a sua nota. E se você está chegando aqui agora, já deixa o seu like e se inscreve aí no canal. Só clicar no botãozinho inscrever-se aí embaixo. Então vamos começar o nosso teste. Let's get started. Então vamos lá, a primeira palavra é parto. Como é que você fala parto? Por exemplo, leve ela pra sala de parto. Se você quiser pausar o vídeo pra pensar, mas eu já vou te dar a resposta. Parto em inglês é delivery. Delivery, exatamente. É igual delivery de comida que a gente usa aí no dia a dia. Quando é de um bebê, é a entrega do bebê também. Então o exemplo que eu falei seria Take her to the delivery room. Take her to the delivery room. Segunda palavra, desgastar. Como seria isso? A frase de exemplo vai ser essa. Pneus macios são mais confortáveis, mas eles se desgastam mais rápido. Então vai ficar Soft tires are more comfortable, but they wear faster. Soft tires are more comfortable, but they wear faster. É isso mesmo. Se desgastar é to wear. É o mesmo verbo que a gente usa pra usar roupa, sapatos. Também significa se desgastar. Você pode usar pra pneus, pra roupa, qualquer coisa que se desgasta com o tempo. Terceira palavra é tabela. Sabe falar tabela em inglês? Todas as informações que você precisa estão na tabela abaixo. Então como é que você falaria isso em inglês? Então vai ficar All the information you need is on the table below. All the information you need is on the table below. Então é isso mesmo. Table tanto serve pra falar da mesa quanto de uma tabela. Se você tem aulas de química, você precisa de uma periodic table, ou seja, uma tabela periódica. Próxima é mola. Como é que fala mola em inglês? Pode ser a mola do carro, a mola de algum aparelho. A mola desse brinquedo está quebrada. Então vai ser The spring on this toy is broken. Exatamente. Spring, que pode ser primavera, também significa mola. Palavra número cinco, licença. Não de pedir licença, mas por exemplo, uma licença médica, uma licença maternidade. Por exemplo, ela está de licença maternidade, ou de licença médica. O pessoal fala muito que a pessoa está de atestado, porque está com atestado médico, não veio trabalhar porque está doente. Bom, esse tipo de licença em inglês se chama leave. Leave. Pois é, é a mesma palavra para o verbo sair, partir. Então eu poderia dizer She is on maternity leave. She is on maternity leave. Se for licença maternidade. Ou She is on sick leave. She is on sick leave. Ela está de licença saúde, licença médica. Próxima é Poço. Poço, tá? Pode ser um poço de água, poço de petróleo. Como é que fala isso? Poço. É cada palavra, né? Mas é um desafio de vocabulário. Então eu poderia dizer que eu preciso de um novo poço de água na fazenda. Então em inglês eu vou dizer I need a new water well on the farm. I need a new water well on the farm. Então well, que é a palavra que você conhece como bem, né? Very well, muito bem. Também significa poço, né? Como substantivo. Pode ser water well, é um poço de água. Pode ser oil well, que é um poço de petróleo. Nossa, já pensou você ter um poço de petróleo? Palavra número sete, agendar. Como é que é agendar? Eu gostaria de agendar uma consulta com o Dr. Philip. Como é que você falaria isso? Bom, agendar em inglês é to book. Exatamente. To book. A palavra que você conhece como livro também é um verbo to book que é usado como agendar ou fazer uma reserva. Pode ser de voo, de quarto de hotel. Pode ser agendar uma consulta médica. Então, o exemplo seria I'd like to book an appointment with Dr. Philip. I'd like to book an appointment with Dr. Philip. Palavra número oito, partido. Como é que é um partido político? A maioria dos partidos foi contra a proposta. Então, vai ficar most parties were against the proposal. Most parties were against the proposal. É isso mesmo. A palavra que você conhece como festa também significa partido, né? A political party é um partido político. Próxima palavra é espaço. Como é que você fala espaço? Sem ser space. Não é porque space é muito óbvio, você pode usar também, mas tem uma outra palavra muito comum em inglês que deixa o pessoal bem confuso. poderia perguntar para você tem espaço no seu carro para o meu amigo? Já que você vai me dar uma carona, dá uma carona para o meu amigo também. Então, essa frase em inglês eu falaria Is there room in your car for my friend? Is there room in your car for my friend? É isso mesmo. Room que você conhece como sala, quarto significa espaço também. Pode ser espaço numa casa, num carro, em qualquer lugar. Então, é uma palavra muito comum para se referir a espaço, né? Se você tem espaço na sua casa, tem espaço no carro, tem espaço em algum lugar para pôr as coisas para as pessoas, enfim. Próxima é agradar. Como é que fala agradar? É difícil agradá-la. Como é que você falaria isso em inglês? Então, vai ficar assim. It's hard to please her. É isso mesmo. It's hard to please her. Você deve conhecer please como por favor, mas to please também é o verbo agradar. E o macaco do carro? Bom, furou o pneu, você precisa pegar o macaco para erguer o carro e trocar o pneu. Esse macaco aí não é monkey, tá? Já vou avisando. E aí, você sabe como é que fala? Nós precisamos de um macaco maior para o caminhão. Então, seria we need a bigger jack for the truck. We need a bigger jack for the truck. Então, jack, que também é o nome de uma pessoa, né? É um nome próprio, jack. Lembra do jack e da rose no Titanic? Pois é. Então, jack pode ser o nome próprio, mas como substantivo comum é o macaco do carro, tá? Carjack. Próximo é peça de teatro, né? Vai ter uma peça na escola, vai ter uma peça no teatro. Aí, se peça, quando é de teatro, como que você fala em inglês? Nós estamos ensaiando para uma peça na escola. Como é que você falaria isso? Então, a gente vai falar we are rehearsing for a play at school. We are rehearsing for a play at school. Então, play, que você conhece como verbo, brincar, tocar, jogar, também é um substantivo e, nesse caso, significa peça de teatro. We are rehearsing, nós estamos ensaiando for a play, né? Para a peça na escola. E como fala demitir em inglês? Ele foi demitido por causa de assédio sexual. Então, esse demitir é to fire. To fire. É a mesma palavra para fogo. He was fired because of sexual harassment. He was fired because of sexual harassment. Então, ele foi demitido, foi despedido por causa de sexual harassment, que é o assédio sexual. Próxima palavra é o ponteiro do relógio. E aí, como é que você fala os ponteiros do relógio? Por exemplo, eu pergunto para você o que aconteceu com aquele relógio? Aí você fala Ah, o ponteiro das horas soltou. Relógio bom, hein? em inglês seria What happened to that clock? What happened to that clock? The hour hand came off. The hour hand came off. Yes. O ponteiro do relógio é hand. A mesma palavra para a mão. Se você gosta de desenho animado, talvez você já tenha visto essa situação do personagem olhar no relógio e no lugar dos ponteiros ter umas mãozinhas assim, né? É comum essa piadinha aí nos desenhos animados. Mas é exatamente porque os ponteiros eles chamam de hands também. Próxima é lixar. Como é que fala lixar? Na verdade, tem duas situações aí, né? Tem duas palavras diferentes. Uma é lixar uma madeira, parede e a outra é lixar as unhas. Então, são duas situações diferentes. Se você souber que qualquer uma está valendo os quatro pontos. Você tem que lixar essas tábuas primeiro. Então, nesse caso, se eu fosse falar lixar uma tábua, lixar uma parede é to sand. Sand, que você deve conhecer como areia, também significa lixar. You have to sand these boards first. You have to sand these boards first. Agora, se eu falar você precisa lixar as suas unhas. Nesse caso, não é sand. Aí se usa a palavra file. Pois é, a mesma palavra que se usa para arquivo, que é file. You need to file your nails. You need to file your nails. E mercadorias ou produtos, como é que você fala? Sem ser a palavra products, que também está correto, né? Products, mas tem uma outra palavra muito comum que você conhece também, se você vê, você conhece, só que você talvez não soubesse que tinha esse significado. A maioria das empresas já usa a internet para vender produtos, vender as mercadorias. Então, essa vai ser assim. Most companies already use the internet to sell goods. Yes. Most companies already use the internet to sell goods. Então, goods são produtos, mercadorias. Um detalhe é que goods é uma palavra que tem o S. Parece bom, porque bom é good, mas bons não tem plural em inglês. É good também, porque adjetivo em inglês não tem plural. Então, quando você vê goods, lembra que é uma outra palavra que significa produtos. E good sem o S é bom ou bons. Agora, eu preciso de uma serra. E aí, um serrote? Como é que você fala isso? Essa é para a galera que gosta de ferramentas. Então, por exemplo, eu preciso de uma serra ou de um serrote, um martelo e alguns pregos. Vou fazer um conserto aqui. Então, essa frase eu falaria I need a saw, a hammer and some nails. I need a saw, a hammer and some nails. Então, só é um serrote ou uma serra, que é a mesma palavra usada para o verbo ver no passado. Então, o verbo ver é se, no passado é só. Agora, a saw também é uma serra ou um serrote. Próxima é jejum. Você sabe falar jejum? Você não deveria fazer jejum para perder peso antes de falar com o médico. Jejum é fast. Exatamente. A mesma palavra para rápido também significa jejum. Fast. É por isso que breakfast, café da manhã, é o quebra-jejum. Até se fala de jejum em português. Então, daí que vem breakfast. Então, não é porque você come rápido, não. Porque você está quebrando o jejum que você estava durante a noite. Então, o exemplo que eu falei em inglês seria you shouldn't go fasting to lose weight before talking to a doctor. You shouldn't go fasting to lose weight before talking to a doctor. Então, quando você quer falar fazer jejum, geralmente eles vão falar go fasting. Aí coloca o ing no fast. Próxima é multa. Como é que fala multa? Tem duas palavras também, porque tem duas situações. Uma situação é a multa de estacionamento. Se você parar aqui, você vai tomar uma multa. E aí? Como é que seria isso? Então, vai ser if you park here, you will get a ticket. If you park here, you will get a ticket. Então, ticket também é usado para falar de uma multa, porque a multa, na verdade, é um ticket, um papelzinho que você recebe ali. Então, se for multa de trânsito, normalmente eles vão falar de ticket. Agora, se for algum outro tipo de multa, você vai usar a palavra fine. Exatamente. A mesma palavra que a gente usa para falar legal, bom, fine. Quando você leva a multa, não é tão fine, mas a multa chama fine. There's a $100 fine for littering here. There's a $100 fine for littering here. Tem uma multa de 100 dólares para quem jogar lixo aqui, para quem sujar essa área. E mosca? Sabe falar mosca? Tem muito lixo aqui, é por isso que tem tantas moscas. There's a lot of garbage here. That's why there are so many flies. Exatamente. Fly, que é o verbo voar, também é mosca. Até porque a mosca voa, então faz sentido. Amamentar. Você sabe falar isso? Já parou para pensar como é que você fala amamentar? Essa é para as mamães que tem um bebezinho aí, estão amamentando. E aí? Como é que você fala amamentar? Por exemplo, poderia falar ela está planejando amamentar por pelo menos três meses. Então, eu falaria she is planning to nurse for at least three months. She is planning to nurse for at least three months. Pois é, to nurse. Nurse, você já deve ter aprendido que é enfermeira. Mas como verbo, to nurse também é usado para falar amamentar. Você pode falar só to nurse ou to nurse a baby. To nurse the baby. Próxima palavra é usina. Como é que você fala usina? Pode ser usina nuclear, usina hidrelétrica, qualquer tipo de usina. Parte da energia do país vem de usinas nucleares. Então, em inglês eu falaria part of the country's energy comes from nuclear plants. Pois é, plants, que é planta, também é usina. Part of the country's energy comes from nuclear plants. Plant também se refere à fábrica. Inclusive, o pessoal que é dessa área de indústria é comum eles chamarem a fábrica de planta, mesmo em português. E enjoado? Como é que você fala enjoado em inglês? Ela estava enjoada depois de comer tanto chocolate. Sabe aquele enjoo quando você acha que vai vomitar porque comeu alguma coisa que não fez bem ou porque, de repente, foi no navio, chacoalhou muito? Então, esse enjoado é sick. Exatamente. A mesma palavra para doente você usa para enjoado, quando você está enjoado do estômago. pode ser também enjoado no sentido de você estar cansado de alguma situação e é comum eles usarem sick and tired, enjoado e cansado para dar mais ênfase. I'm sick and tired of the way you behave. I'm sick and tired of the way you behave. Eu estou cansado, estou enjoado do jeito que você se comporta. Próxima palavra é vontade. Como é que fala vontade em inglês? Contra a minha vontade eles vão se casar daqui a alguns dias. Então, em inglês a gente vai dizer Against my will they will get married in a few days. Against my will they will get married in a few days. Então, a mesma palavra que a gente usa para indicar o futuro que é o will também significa vontade. Você vê que nessa frase eu usei as duas ao mesmo tempo. Você vai ouvir a expressão willpower, força de vontade, e chegamos na última palavra que eu falei que é a mais estranha delas. Como que você fala calo? Você já teve calo nos dedos? Não é? A pessoa tem um calo ali que dói pra caramba. Calo em inglês. Eu falo pra você Por que você não coloca suas botas? Aí você fala Ah, porque eu tenho um calo que dói demais. Why don't you put on your boots? Because I have a corn that hurts a lot. É. Calo em inglês é corn. É a mesma palavra pra milho. Meu Deus, que nojo, né? Milho e calo. Deve ser porque fica aparecendo um milhozinho ali no dedo, né? Mas é isso. Corn, calo ou milho. Bom, então é isso. Deixa a sua nota aí nos comentários E eu vou deixar aqui do lado também um vídeo do meu outro canal pra vocês conhecerem. O canal que eu faço com os meus filhos. Bem legal. A gente faz umas experiências bem malucas lá. Dá uma olhada lá. And I'll see you next time.